talvez, essa discussão que a gente vai ter agora, esse debate que a gente vai ter agora, seja o debate mais constante, assim, nas discussões dos torcedores do Atlético, antes desse jogo contra o Palmeiras, é natural, é normal, que quando você vai jogar um jogo decisivo como esse, você quer saber qual time está em campo, então, muita gente vem perguntar Ah, Thiago, é o mesmo time que tem que jogar contra o Palmeiras? O time que ganhou o primeiro jogo? Obviamente, sem algum humor. Porque está suspenso, mas ali uma substituição bem óbvia com o Eric, ou você entraria com o Teranjo? Você pensaria no Cuide? Você pensaria no Pablo? Acho que o gol no final de semana traz muita moral para o Pablo também, acho que a torcida, ela lembra muito facilmente como o Pablo, ele não deixa de ser um jogador importante, ele não deixa de ser um jogador fundamental ali para a equipe do Atlético. Então, a gente está aqui para debater sobre isso. Ah, é válido ir com o mesmo time? Teria alguma mudança na escalação? Alguma mudança tática? Eu tenho uma teoria que é muito forte, eu acredito bem consideravelmente nisso. Ah, Thiago, qual a sua teoria? Cara, é a teoria que o Abel sabe exatamente como o time jogou na última terça-feira. Então, se a gente for entrar da mesma maneira, da mesma forma, jogando igual, eu acho que a gente vai ter um rival muito preparado para encarar esse Atlético. porque era um Atlético que de alguma maneira chegava para surpreender. Porque era um Atlético que de alguma maneira chegava para impressionar com algumas movimentações, por exemplo, os pontos vindo para dentro, atacando com um bloco muito alto. E conseguiu surpreender. O Palmeiras, eu considero que foi surpreendido. Mas, é o que eu falo para vocês. Cada jogo é um jogo, cada contexto é um contexto. Se a gente fizer uma partida muito parecida com o que a gente fez na Arena da Baixada, eu acho que a gente vai ser presa fácil. Mas, eu acho que o jogo por si só, ele já é diferente. O jogo por si só, já obriga que o Atlético seja diferente. Então, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, deixar sua opinião aqui embaixo, mandar um abraço para a Evolução Piso e o United Gym e KTO. E eu vou botar o campeão na tela porque a gente precisa conversar sobre esse Atlético. E está aqui, a equipe. Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Tiago Heleno e Abner, Eric, Canóbio, Fernandinho, Alex Santana e Vitinho, Vitor Rocha. O time numa espécie de 4-1, 4-1. Mas, eu acho que a gente precisa conversar sobre a maior possibilidade do Atlético se posicionar durante o jogo. Como o Atlético vai ficar durante boa parte do jogo. Eu acredito que seja assim. Laterais, vindo para dentro, cuidar de um meio espaço. O Eric vai ser esse cara de proteger entre linha. Você vai ter sempre Fernandinho e Alex Santana próximos aqui pensando em um time compacto. O Vitor Rocha mais à frente para brigar com as bolas na frente com Gomes e com Murilo, que eu acredito que deva ser a zaga. E os pontos muito abertos. Então, defensivamente, é um time que preenche mais zonas. Se você tivesse, por exemplo, vou pegar aqui o 12º jogador, o Terence. Se você tivesse o Terence, tirasse o Alex Santana. Você teria Eric, Fernandinho e você teria o Terence. Só que você teria um Terence que cobre menos espaços que o Alex Santana. Você teria um Terence que teria mais dificuldade para, por exemplo, pressionar os volantes do Palmeiras. E um dos grandes méritos do Atlético no último jogo foi o quê? Foi saber fazer os encaixes da maneira mais precisa possível nos jogadores de meio campo do Palmeiras. Então, acho que o meio campo já se justifica por isso. Os pontos acho que são pontos de maior recomposição. O Canob é um cara extremamente competitivo tanto que faz uma boa partida. Muita gente tem uma visão que o Canob é um jogador X, o Canob é um jogador Y. O Canob é um jogador que é feito para esse tipo de jogo. O Canob é um jogador que é moldado para esse tipo de jogo. Para grudar no Piqueireis, não deixar o Piqueireis avançar, para recompor e em algum momento se precisar fazer linha de seis, o Canob vai fazer linha de seis, assim como o Vitinho também mostra um comprometimento que vai fazer linha de seis. E se for necessário, tudo bem. É um Canob de uma transição rápida, um Vitinho de uma transição rápida. Então, assim, acho que são jogadores muito preparados para passar 60%, 70% desse jogo sem a bola. O que deve ser uma tendência e não é um problema. Então, muita gente pode perguntar, ah, e o Coelho? Cara, o Coelho poderia estar no lugar do Vitinho. Você ter um bom elenco, você ter um elenco homogêneo, significa o quê? Você ter peças distintas, ou seja, Vitinho e Coelho, mas peças que podem fazer, sim, um bom jogo. Peças que podem entregar algo muito parecido. Sabe? Não são peças que têm uma discrepância. Então, se fosse o Coelho ali, o Coelho faria um bom jogo. O Coelho foi o cara, por exemplo, que mais recuperou bolas do Atlético naquele lado esquerdo contra o Fluminense. Mas, talvez, pelo um contra um mais apurado, talvez pela capacidade de finalização de outros momentos, o Vitinho seja escolhido. Eu falei isso antes do jogo contra o Fluminense. Para mim, ter o Vitinho ou ter o Coelho é muito parecido. E eu acho que o Coelho é o cara que mais ameaça a vaga no time titular. Mais ameaça a vaga no time titular. Eu não vejo o Terence ameaçando, eu não vejo o Pablo ameaçando, eu não vejo qualquer volante, sei lá, um citadinho ameaçando. Mas eu não me espantaria se ele entrar assim com o Coelho. Sabe? Porque, repito, os ataques do Atlético vão ter que ser ataques rápidos, vão ter que ser ataques diretos. E você ter o Vitor Roque na frente, talvez o Pablo tivesse até mais condição de ganhar na cabeça, de ganhar algumas disputas, de segurar algumas bolas. O Pablo foi bem em relação a isso contra o Fluminense, né? Mas eu não consigo entender uma situação, um contexto que o Pablo entregue o que o Vitor Roque entrega. Que é basicamente talento. Que é basicamente capacidade de encontrar soluções em contextos complicados. Então, o Vitor Roque é uma peça acima da média. O Vitor Roque é um craque. O Vitor Roque é um verdadeiro craque. Eu acho que a gente não pode botar toda a esperança no Vitor Roque. Não é isso que eu busco fazer. Mas é ter noção de quem vai estar ali no comando do ataque. O Pablo jamais teria dado assistência que o Vitor Roque ele deu no primeiro jogo. Então, assim, são cenários, são cenários que eu olho assim e eu fico, cara, de verdade, muito confiante. são cenários que me deixam muito, muito, muito confiante. Sabe? Aí você vai ter aqui, ó, aí você vai ter aqui o time atacando, né? Vai ter o Vitor Roque por dentro, Canobio por aqui, Kelvin na amplitude pelo lado direito, Fernandinho no apoio, o Eric encostando aqui quase como um terceiro zagueiro, o Alex tentando explorar esse corredor entre zagueiro e lateral do lado esquerdo. Sabe? Você vai ter o Vitinho bem aberto, o Abner no apoio e você vai ter Thiago Helena e Pedro Henrique. Sabe? Então, o Vitor Roque é o centroavante, mas Canobio a todo momento vai estar entrando na área, Alex a todo momento vai estar entrando na área, Abner e Fernandinho viram quase que dois mil campistas já que a bola passa muito por eles, são os caras que respiram e aceleram, desaceleram o jogo, pensam mais o jogo do Atlético. Você tem o Eric aqui protegendo Thiago Helena e Pedro Henrique de qualquer transição, ah, o Palmeiras roubou a bola, chega o Eric aqui e faz falta, chega o Eric aqui e faz falta. Sabe? Você tem Kelvin e Vitinho sendo esses jogadores mais abertos para buscar essa jogada de fundo, para buscar esse um contra um, para buscar um possível cruzamento. A entrada do Alex na área vai ser importante, em algum momento a gente pode inverter, segurar o Alex e botar o Eric como esse elemento surpresa, sabe? Até mesmo o Fernandinho entrando como esse elemento surpresa, não pode ficar algo tão óbvio, sabe? não pode ficar algo tão óbvio, mas também não pode ficar algo que a gente não tenha esse elemento que quebre os encaixes da defesa do Palmeiras, sabe? Ofensivamente, por exemplo, se você tem o Alex no lugar do Terence, eu acho que você ganha. Você ganha mais talento, mas você perde infiltração. Você pode ter infiltração com o Eric, mas você fica desprotegido, sabe? Então, eu acho que essa escalação, no final das contas, ela parte muito pelo equilíbrio, ela parte muito pela capacidade de ter os setores bem distribuídos. Está bem distribuído dentro de campo, não com o meio campo gerando vantagens para o Palmeiras ou ataque desequilibrado. Eu acho isso muito importante, sabe? Na frente, eu acho que se, por exemplo, você opta a botar o Vitor Roque por aqui e o Pablo, supondo o Pablo no comando de ataque, tira o Canob, muita gente está falando do Pablo, eu acho que você traz ao Vitor Roque um compromisso de recompor pelo lado direito que ele não precisa ter, acho que o Vitor Roque tem que estar descansado o suficiente para atacar espaço, então, quanto mais você tiver o Vitor Roque preservado nessa situação é interessante. Em relação ao Vitinho ou coelho, eu repito, cara, é um nível muito parecido, sabe? É um nível muito parecido. Óbvio, o que eu estou falando aqui é uma base do que a gente viu no primeiro jogo. Repito, a gente vai ficar mais tempo sem a bola, a gente vai defender mais em bloco baixo, não deve ser nem em bloco médio, a gente vai contar muito com o Fernandinho para segurar essa bola, a gente produziu até um conteúdo legal sobre isso, sabe? Mas tem que ter algo que surpreenda, talvez o Vitinho encostando mais no Vitor Roque, talvez o Canov sendo esse jogador aberto, não sei. O Atlético tem alternativas para surpreender com esse time que está em campo, o que não pode é um time burocrático com um perfil muito parecido do que a gente viu no jogo da Baixada. Óbvio, tem que ser competitivo igual, tem que disputar cada bola igual, mas se você for igualzinho, igualzinho, você vai ser prejudicado, beleza, rapaz? Tamo junto, é nóis, forte abraço.